Música 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 E, 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 E! E, 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 E. E aí E aí E aí E aí E aí Rupira daqui-rupiraovea Rupira daqui-o-mentar no ar Rupira daqui-o-mentar no ar Lembrar daqui-o-mentar no ar Vou atrás, se abrir uma sua voz E volta, passo o pôr que eu canto Ele é material, que é a más cerdona Com o pôr que eu canto Eu perco o pôr que eu canto E volta, passo o pôr que eu canto Oh! Oh! Oh!